Da notícias policiais, operação de promoção à segurança pública na região central de Manhuaçu, onde os militares levantaram informações de que um homem e um adolescente estariam de posse de armas de fogo nas proximidades de um bar. Durante busca pessoal, foram apreendidas duas pistolas calibre 9mm e 13 munições do mesmo calibre. O suspeito de 28 anos foi preso e o jovem de 15 anos apreendido pelo ato infracional análogo. Os dois foram encaminhados à delegacia de polícia civil. O mais velho tem passagens pelos crimes de tráfico de drogas, ameaça, entre outros delitos. E já foi preso mais de seis vezes. Duas dessas prisões foram por porte ilegal de arma de fogo.